Após os debates do seminário sobre acesso à informação, o ministro da Controadoria-Geral da União, Jorge Age, afirmou que foram recolhidos documentos e computadores dos envolvidos nas denúncias de superfaturamento de obras no Ministério dos Transportes. Uma equipe já foi designada para auditar os contratos suspeitos e o ministro detalhou o papel da CGU na investigação. O nosso trabalho é o trabalho de detectar as irregularidades, isto no caso do DENIT e da Valec vem de longa data, sempre foram apontadas irregularidades. Agora, provar a existência do pagamento de propina é tarefa que não cabe à auditoria, isto é uma tarefa de investigação policial. A CGU encaminha os resultados das suas auditorias, regularmente todas elas, para o Tribunal de Contas da União, que tem competência legal para aplicar as penalidades administrativas que cabem ao órgão de contas, que é o que? Aplicação de multa, condenações ao ressarcimento público, que daí vão para a Advocacia-Geral da União cobrar na Justiça, quando o pagamento não é feito na esfera administrativa. Segunda providência, instauração de tomadas de contas especiais. Temos dezenas, centenas de tomadas de contas especiais instauradas. Quando o devedor não paga, vai para a Advocacia da União cobrar no Judiciário. Terceiro, encaminhamos tudo ao Ministério Público, a quem cabe avaliar se o caso é de processo criminal por corrupção, peculato, ou seja, ou de improbidade administrativa. Os procuradores da República recebem todos os relatórios da CGU. Além disso, encaminhamos para a Corregedoria, que aplica as demissões administrativas.